E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Mr. Libertário. Eu vou explicar pra vocês hoje como vocês podem acessar o WhatsApp, mesmo com esse possível bloqueio que vai acontecer, que eu não sei se de fato vai acontecer, ok? Então, vamos lá. Primeiro, acessem o site freevpnonline.com Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo esse link pra vocês poderem verificar. E vocês vão aqui nesse quadro aqui que temos no site, né? Temos aqui a localização, os servidores, protocolos, username e password. Ok. Então, vamos agora à parte prática. Vocês vão aqui em iniciar, depois em configurar, fui rápido, vou voltar aqui. Configurar. Depois em mais. Depois, vpn. E depois vocês vão aqui nesse mais aqui. Nome vocês podem colocar freevpn. Freevpn online. Beleza. Vocês não vão alterar aqui esse tipo, né? Que de fato já é o pptp. Endereço do servidor. Vocês vão lá no site verificar esse endereço. Vou colocar esse primeiro aqui. 99.198.108.116. Só lembrando aqui, né? Beleza, é esse mesmo. Endereço do servidor. Endereço do servidor. 99.198, eu acho. 98.108.116. 99.198.108.116. Pronto. Após vocês terem colocado o vpn aqui, agora vamos para a parte 2. Beleza. Vocês vão aqui em... Na rede vpn de vocês. E vai aparecer aqui, nome de usuário. Nome de usuário sempre vai ser freevpn online. Eu sempre erro isso aqui. Freevpn online.com. Beleza. A senha. Vocês vão sempre verificar no site, né? Lá vai estar lá a senha, né? Eu já verifiquei lá a senha. A senha hoje para o servidor que eu escolhi, né? Que foi o de Chicago e Illinois. A senha hoje é 9840. Eu estou vendo aqui, né? Vocês não vão ver porque está meio desfocada a câmera, mas eu estou vendo aqui. Então, a senha é atualizada a cada 24 horas, certo? No caso, hoje a senha para esse servidor é 9840. Então, eu vou colocar aqui 9840 e vou reconectar. Vejam que vai aparecer uma coisa aqui no celular. Vamos ver. E apareceu uma chavinha, né? Então, já está ativado o vpn. Então, o vpn, ele dá você uma segurança de navegação, porque ele muda o seu IP. Agora, a localização sua vai ser, de fato, o Chicago, se você usar esse servidor, né? E também, o vpn serve para você driblar, bloqueio geográfico de acesso a alguns sites. E também vai funcionar, nesse caso, o vpn. Se, de fato, essa proibição, esse bloqueio idiota entrar em operação. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. E até o próximo vídeo. Valeu!